O Neymar é uma coisa, agora partiu para a violência, tem até uma imagem exagerada. Tocou mesmo ali no sobre-olho e abriu o sobre-olho. Neymar a explicar o movimento do braço do jogador boliviano. Por seguir com a bola, aqui está, o braço é aqui. Há alguma maldade. Então, ela aqui com o cotovelo à cara, com isso aqui, o ar prático.